Então galera, essa é a porta dos telas que agora com mola, tá? Olha como é fácil, você não precisa cravar nada. Tem um hino aqui que segura a porta fechada e a porta já vem com mola. Então vocês não precisam se preocupar mais, ela está sempre fechada. Soltou, ela fecha. Rápido e simples, tá bom? Obrigado, espero que tenham gostado.